Para muitos pais o mais seguro é deixar o filho com a avó, mesmo que essa avó coletiva tenha mais de 60 netos para cuidar. É a ideia de uma escola que sem aula transforma o espaço em colônia de férias para os pequenos. Um resgate ao passado. Diz aí quais são as crianças do mundo moderno que conhecem o prazer de pular a amarelinha. Ou de passar a bola o mais rápido possível para não ficar com a batata quente na mão. No recesso de julho esta escola de educação infantil não fecha. Muito pelo contrário, abre as portas para crianças da comunidade participarem da colônia de férias. Alunos e coleguinhas da Redondeza trocam experiências e interagem durante quase todo o dia. É muito legal. Eu fiz um monte de amigos quando eu venho para cá. Eu brinco de escorrega, eu brinco de pega-pega, eu brinco de esconde-esconde com as minhas amigas, eu brinco de caçar borboleta e brinco de achar grilo. Um espaço que não para. Exatamente pela minha necessidade quando mãe e a minha necessidade como avó, a gente percebeu que as famílias necessitam desse atendimento. Banco de areia, casa de madeira, escorregador. É assim, ao ar livre e distante de qualquer tecnologia, que as crianças se distraem e passam horas sem tocar no tablet ou no celular. Aqui na escola a gente não permite eletrônicos, justamente pela proposta de resgatar as brincadeiras tradicionais. Caso uma criança tenha um iPad, tira o foco completamente das outras. Vão querer ficar em grupinhos, querendo ver o que o amiguinho está fazendo no iPad. Então por isso que a gente pediu e a gente já deixou claro aos pais que os eletrônicos vão ficar em casa. Até elas têm noção do que ficariam fazendo em casa se não estivessem aqui. Eu ia ficar assistindo TV, comendo besteira. Eu fico só assistindo TV, eles amam. Agora eu estou sem o meu tablet, que o tio Vini, ele pegou de mim. Em casa é tablet, se eles não saírem, não tem essas experiências. A filha da Flávia estuda aqui durante o ano letivo. No recesso, a pequena aproveita a colônia, enquanto o pai e a mãe trabalham o dia todo. Ela tem as aulas normais, que é o período de janeiro, de junho e agosto a dezembro. E durante o período de julho e janeiro, fevereiro, ela fica na colônia de férias. Para a gente que não tem com quem deixar, eu acho que é a melhor coisa, né? Que a gente alie as coisas, diversão à praticidade. A decisão de deixar a filha na colônia veio de experiências passadas que não agradaram muito aos pais. Eu já tive as duas experiências. Deixei com o babá, era muito interessante, mas a criança não evolui. Ela vai ficar ali cantando as músicas que a babá gosta, vai viver o mundo da babá. E na escola ela vai brincar com as crianças, que realmente é o que interessa, né? Criança gosta de criança. A opção de ter a colônia de férias aliada com a escola foi determinante para Rafael matricular as crianças. Daqui, eles já saem alimentados e de banho tomado. Até o Miguel, de dois aninhos, adora. Ele evoluiu muito, esses últimos dois meses. Ele evoluiu, a fala dele, estava pouco presa a fala, soltou agora, está começando a falar tudo, meio embolado, mas fala. Está muito mais sociável, ele era um pouco mais tímido, assim. Agora ele chega, já sorri, já sai uma pessoa um pouco mais estranha. Então, melhorou muito para ele, assim, tem sido ótimo. A coordenadora pedagógica explica que, apesar das brincadeiras e do clima de casa de vó, existe uma rotina a ser seguida. Quando elas vêm para cá e se intitulam a colônia de férias, elas acham que podem fazer tudo. O problema maior, na verdade, não é com a criança. É como a criança vem para nós. Então, a gente precisa, primeiro, fazer com que ela entenda que pode fazer tudo, mas tudo tem a sua hora. Então, nós colocamos na rotina o horário para cada coisa e, antecipadamente, avisamos as crianças. Olha, hoje nós teremos isso, isso e isso para fazer. Então, elas já se interam e falam, não está na hora, eu vou fazer, mas não está na hora, daqui a pouco eu faço. O conceito de casa de vó é tão real por aqui que, se os pais precisarem, a colônia também abre aos sábados e domingos. E se, por um acaso, aquela reunião se estender até mais tarde, não tem problema. As crianças aqui são assistidas até às 11 da noite. Se você precisar, por exemplo, de um atendimento, você me liga e agenda comigo. Olha, eu vou precisar de tal dia, de tal hora, de tal hora, de tal hora que você atenda o meu filho. E aí eu me organizo para fazer esse atendimento. A vó de plantão. Eu acho que eu vou mudar o nome da escola para isso. Casa de vó ou vó de plantão. Esse é um espaço de referência também, para muitas famílias que não têm aqui em Brasília, referência familiar. Papai, os avós, os tios estão em outras cidades. Então, nós acabamos funcionando como uma referência para essas famílias, que necessitam ir a um evento social mais formal, que não pode levar uma criança. Então, a criança fica conosco, com tranquilidade. Essa tranquilidade também é garantida pelo alvará de funcionamento exigido pela administração de cada cidade. O documento estabelece as normas relativas ao horário de funcionamento local, estrutura física, higiene sanitária e segurança. Eu passo por todo um processo de avaliação de possibilidade de atendimento. Então, é feito vistoria de bombeiro, é feito vistoria... Sabe, todo mundo vem para ver se está de acordo. E, graças a Deus, está tudo bem. É isso que possibilita, então, o alvará de funcionamento? É isso que possibilita o alvará. Sem toda essa vistoria, a gente não consegue iniciar um atendimento. Além das professoras formadas em pedagogia, a colônia conta com informações para qualquer emergência e monitoras que ficam de olho nos passos dos pequenos. Eu tenho que ter das crianças todas as informações possíveis, né? Da questão de saúde, alergias, contatos, tudo em relação às informações é um item de segurança. No mais, eu tenho quantidade de pessoal, né? Quer dizer, uma relação adulto-criança que garante a proteção. Eu tenho, normalmente, um adulto para cada cinco crianças nessa faixa etária. No caso das crianças menores, é um para três. Então, é uma relação extremamente satisfatória, né? E a questão do espaço físico também, que ele já foi historiado pelos bombeiros e tudo. Então, isso me dá uma garantia grande de que os acidentes podem acontecer, mas negligência não. Isso não. Cantemos felizes, a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Vim de colônia de férias desde pequeno, para mim foi ótimo e eu quero que ela repita essa experiência. Beijo. Tchau, mamãe. Acabou. Mas você pode rever as nossas reportagens no tvjustiça.jus.br Eu volto na próxima semana com mais Histórias da Vida e os Aspectos Jurídicos para você conhecer um pouco mais sobre as leis brasileiras. Até lá. Tchau. 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 Tchau.